Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Sérgio Caixeta, sou o Sérgio Caixeta. No último vídeo sobre mesários a gente falou dos impedimentos, quem pode trabalhar, quem não pode trabalhar e hoje eu vou falar das principais funções das pessoas que são convocadas para trabalhar para a justiça eleitoral no período eleitoral, beleza? Primeiro tem os mesários, que é o mais clássico, eles trabalham na mesa receptora de votos, a famosa sessão eleitoral, não confundir com o local de votação, local de votação é onde ficam as sessões eleitorais, então, tem os mesários da mesa receptora de justificativa, sessão de justificativa e agora a gente vai passar a aprender as funções especiais, as principais funções especiais que existem, tá? Lembrando que dentro dos mesários tem a função de presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário, primeiro secretário, beleza? As outras geralmente não são utilizadas, beleza? Funções especiais. Primeiro tem o presidente da junta eleitoral, que é o juiz eleitoral, né? Tem o secretário da junta, ou seja, secretário geral da junta eleitoral, esse secretário da junta eleitoral eu nunca utilizei, eu vou marcar de amarelo aqui só os que eu utilizo, tá? O secretário da junta eleitoral, ele organiza a dinâmica da junta eleitoral, principalmente do que tange ao recebimento dos materiais, malote, memória de resultado, etc. Membro da junta, esse membro da junta aqui tem que ser indicado para a presidência do tribunal, quem nomeia o tribunal, o juiz só indica, tá? Geralmente pedem a gente nomear aqui quatro membros da junta eleitoral, porque um deles tem que ser suplente, então, geralmente a gente nomeia três membros da junta e um suplente, porque agora tudo é eletrônico, né? É bem mais simples. Secretário de turma apuradora eu nunca mexi, né? Provavelmente essa função é oriunda do período que teria a votação manual, né? Que exigiria muita coisa. O escrutinador, eu nomei, tá? O escrutinador, em tese, era para contar os votos, mas eu nomei. Eu utilizo essa função para agregar valor lá no dia, na dinâmica da junta eleitoral, beleza? Quanto mais gente, melhor, se bem treinada. Auxiliar de escrutínio, nunca, nunca, nunca nomeei, mas provavelmente ele é um auxiliar de escrutinador. Na dúvida, eu nomeio mais de um escrutinador, eu não coloco o auxiliar de escrutínio, beleza? Coletor de justificativa, esse é uma coisa que eu quero falar com vocês, em função da aglomeração que vai ter nas sessões eleitorais, eu pretendo colher as justificativas só manuais e depois lançar no sistema ELO manualmente. Eu acredito que seria melhor convocar coletores de justificativa que mesários. você construir mesa receptora de justificativa, porque aí a burocracia seria menor, né? A mesa receptora de justificativa teria que fazer ata, etc. E ali não, ficaria só uma pessoa ajudando no preenchimento e na coleta e entrega das justificativas. Estou seriamente pensando em não construir mesa receptora de justificativa, porque, pelo menos no TRE Goiás, está proibido usar mesa receptora de justificativas em urnas. Então, a minha estratégia é usar o coletor de justificativa para diminuir o fluxo de gente nas filas para mesa receptora de votos, porque a mesa receptora de votos vai poder receber justificativa normalmente, né? Pelo menos no TRE autorizou Goiás, né? Então, eu queria lançar a mão desse coletor de justificativa, é uma função nova que eu nunca utilizei, mas quero fazer, sim, e não montar sessões de justificativa eleitoral, mesa justificativa eleitoral. Supervisor de informática eu nunca utilizei, isso aqui em zonas grandes geralmente usam. Técnico de informática eu também nunca utilizei, tá? Auxiliar de serviços eleitorais, esse eu uso muito. Esse aqui é um Coringa, né? Eles podem, auxiliar de serviços eleitorais eu convoco para logística de montagem de local de votação, para ajudar nos balotes. Lembrando que essa função especial aqui, ó, podem ser convocadas por até seis dias, né? Nos municípios até, eu acredito, tem que conferir, mas eu acho que é até 200 mil eleitores, ou até 100 mil eleitores, e para quem tem acima disso, dez dias, né? Então, a maior realidade, a maioria das cidades, você vai poder convocar essas pessoas aqui para funções especiais acima de seis dias, né? Até seis dias. Qual é a função que eu acredito que caberia esses seis dias? Justamente essa questão do auxiliar eleitoral, para ele ajudar na montagem de local de votação, montagem dos kits, na carga de lacre, por que não? Auxiliar nos trabalhos da carga de lacre, se ele for bem treinado, ele consegue ajudar, beleza? Técnico de urna, esse sim, né? Ele é nomeado, A gente coloca ele lá, ele vai ser credenciado para fazer a carga de lacre, e ajudar no sábado na montagem de votação, e no domingo também, para supervisionar, para supervisionar o processo de votação. Então, você pode colocar um auxiliar eleitoral, para ficar carregando as urnas, fazendo toda aquela logística, e o técnico de urna só na parte operacional, beleza? Lembrando que em muitos estados, os técnicos de urna estão sendo cortados, né? Então, a gente tem que convocar mesmo a pessoa, e o máximo é seis dias, beleza? Supervisor de urna eletrônica, esse eu não uso, nunca usei, deve ser em zonas maiores. Administrador de prédio, esse sim, eu quero falar, vai ter que ter uma atenção muito especial, eu não achei na resolução, restrição contra administrador de prédio, e eu penso que nessa eleição, vai ter que ter mais administradores de prédio, para orientar os eleitores, porque em razão das agregações das sessões e dos TTEs, a transferência dos eleitores entre as sessões, distribuição, vai aumentar a aglomeração. Então, tanto o administrador de prédio, quanto os auxiliares eleitorais, vão ter que estar nos locais de votação, dando suporte e informação maior. Auxiliar de transporte, esses são os motoristas, responsáveis pelo transporte da urna, né? Ou da entrega, ou do retorno, ou transporte de eleitores, conforme dispõe a lei de transporte e alimentação de eleitores, né? 6.091. Esse aqui eu uso, sim. Instrutor, a gente... Geralmente, o instrutor que eu uso é o instrutor na... Nós somos instrutores para treinamento de mesário, mas eu não me coloco aqui. Eu não me incluo aqui, porque teria outras repercussões, eu acredito. Questão de auxílio e alimentação, essas questões, e a gente não pode receber auxílio e alimentação. Beleza? E auxiliar de divulgação, se você quiser contratar ou convocar, eu nunca convoquei, mas em zonas maiores deve ter aquela pessoa que fica lá no painel, né? No painel, lá fora, divulgando os resultados. Beleza? Então, essas são as principais funções. Eu dou destaque realmente aqui para os auxiliares eleitorais e para os administradores de prédio e os técnicos de urna, né? Mas lembrando que o coletor de justificativa, eu penso em usar, sim, substituindo os mesários, já que, pelo menos no TRG Goiás, as mesas receptoras de justificativa em urna vai ser proibida, tá? Não vai poder utilizar. Então, se a pessoa quiser justificar o voto, vai ter que se justificar na sessão normalmente, como é feito. Não vai ser autorizada a sessão específica para isso. Beleza? Um abraço a todos vocês. Se puder, se inscrevam no nosso canal.